Meus lindos, estamos com o grupo no Hades pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar de alguns mistérios que não tiveram solução ainda. Hoje tem uma solução que é muito teórica, não é nada muito palpável e fica na margem muito da interpretação. Tá, vamos falar desses mistérios aqui do jogo e que podem ser até coisas que podem vir a ser falada por DLC ou simplesmente vão ficar no mistério. Como todo jogo Souls tem muita coisa que fica na margem da interpretação e nunca é de fato concluído. E essa é a magia do jogo, basicamente da história de Eldring e Barra Jogos Souls, né? Então nós vamos falar de alguns mistérios aqui, 5 mistérios que ainda não foram solucionados no jogo. Então se a gente começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar com o mistério de Miquela e Malenia, que são dois semi-deuses aí que foram amaldiçoados. Eles foram amaldiçoados desde o seu nascimento, onde Malenia teve a Scarlet Rot, a podridão escarlate dentro dela. E Miquela ficou sem poder crescer. E eles eram meio que opostos, a Malenia era uma grande lutadora e o Miquela tudo indica que ele era uma pessoa muito inteligente e estudiosa. Mas quem diabos castou essa maldição nos dois? Pelo fato de que, simplesmente, é algo que o Miquela tentou várias vezes curar, no caso da podridão escarlate da Malenia. E ele descobriu, depois de estudar muito ali no meio dos deuses, ali da mesa redonda, dos deuses da Ordem Dourada dos Dois Dedos, que nenhum poder vindo dos deuses dos Dois Dedos, da Ordem Dourada ou do Elden Ring em si, poderia curar ali a maldição da Malenia. Porque ela era uma maldição castada, jogada por uma outra divindade, algo que ficava aquém dos poderes ali dos Dois Dedos. E aí, por isso, ele cria a Hallytree, aquela árvore, pra tentar curar, ele fica dentro de um casulo pra tentar curar a podridão escarlate da Malenia. Porém, ele até consegue fazer aquela agulha e tal, que não só ali poderia ser livrada por Dão Escarlate, como também se livrar até da marca dos Três Dedos, que é um outro deus à parte ali. Então, ele meio que consegue, mas quem que foi? Que poder tão intenso dessa criatura, desse ser, fez essa maldição e algo muito difícil de ser expurgado, e algo tão poderoso que simplesmente contaminou o mapa inteiro. Mas esse deus é tão poderoso pra costar uma maldição dessa, por que que não lutou diretamente com os dois dedos, pra poder ter um tipo de, sei lá, de reino? Porque parece que tem sempre esse conflito entre as deuses, né? Mas, ninguém sabe o que que é. Provavelmente é uma deusa da podridão escarlate, mas o que ela é, o que ela quer, ninguém sabe. Por que a árvore recusa você? Pois é, quando a gente derrota o Morgoth, a gente pode entrar na, poderia entrar dentro da Erd Tree, da árvore, da Tervore, mas ela está selada. Nenhum dos dois dedos entende muito bem o que está acontecendo, e vai lá conversar com a grande vontade, por que diabos selaram a árvore? Parece que quem sela essa árvore é ninguém mais, ninguém menos que o Radagon. O Radagon, porque aparece o selo ali, que é muito parecido com o símbolo, por exemplo, dos talismãs de Radagon. Então, tudo indica que o Radagon selou a árvore pra você não entrar. Mas o mistério fica aqui. Por que diabos ele fez isso? O Radagon parece ser extremamente fiel à grande vontade, visto que Marika, que era a sua outra metade, quebrou Eldering, e o Radagon tentou consertar o Eldering. Então, ele está o tempo todo tentando manter as coisas no status quo, no padrão que está ali, e simplesmente é estranho do porquê ele selar a árvore ali. Por que ele é contra você? Por que ele luta com você? Tá, de fato, ele poderia até pensar que, ah, esse cara aqui quer destruir a Elden Beast, por exemplo. Mas pra você destruir a Elden Beast, você teria que queimar a árvore, etc. Você poderia simplesmente portar o Eldering dele e se tornar o novo portador, porque você meio que foi escolhido pelos dois dedos. Mas o Radagon segue a vontade dos dois dedos e recusou você. É muito estranho. Não dá pra saber muito os motivos por trás disso. Talvez uma intuição que você simplesmente derrotaria a Elden Beast, como você faz. Não sei. É muito estranho isso aqui. E não tem muitas coisas assim pautáveis. Ele fica tudo no ramo da especulação. Outro mistério gigante do jogo são os empírios. O que são os empírios? Basicamente, a gente sabe a proposta dos empírios. São se tornar os próximos receptáculos. A Marika era uma empíria. Então, é como se fossem seres especiais que podem se tornar portadores do Elden Ring. É, em grosso modo, é isso. Mas, o que faz a pessoa ser um empírio? Porque, por exemplo, no início eu achava que os empírios seriam pessoas que são consideradas, entre aspas, sangue puro. Então, a gente teria os dois empírios, que é o Mykla e a Malenia. Beleza, eles vieram de Radagon e Marika, que são o mesmo ser, o mesmo sangue, purinho ali. Mas, nós temos Hany, que é uma empíria. E Hany é filha de Radagon com Renala. Uma pessoa que não é um deus, nem nada do tipo. Então, ela é meio que meio deus. Então, por que ela pode ser uma empíria? Se ela sendo meio deus, ela pode ser uma empíria? Logo, qualquer um dos outros semideus ali. Poderiam ser empírios também, porque muitos são sangue misturados. Como é Rykard, que é o irmão da Hany, por exemplo. Ou o General Radan, mas não. Ela é uma empíria e, tipo, é muito estranho. E junto com todo esse mistério dos empírios, é saber o que de fato é a Hany. E quem é a Melina? Ela fala como se Marika fosse a mãe dela. Ela tem aquele final misterioso lá dos três dedos, que ela fica com um olho brilhante. E, sei lá, que ela é a deusa dos olhos da noite, a rainha dos olhos da noite. Que também é considerada uma empíria. Sim, é uma criatura que ninguém sabe o que é direito, a rainha dos olhos da noite. Ela aparece na descrição e ela foi ali a líder das peles, das peles divinas que matavam os outros deuses. E fala que também era uma empíria essa rainha dos olhos da noite. E a gente tem toda essa conexão de olhos, empírios, a Hany, a Melina. O que que são? Por que que eles são empírios? Quem são eles? Quem é essa rainha? Será que essa rainha é a Melina? Será que a Melina é uma manifestação de Marika? São mistérios ao redor desses seres e dos empírios que é muito constante e a gente não tem muitas coisas palpáveis ali. É tudo muito vago sobre essas criaturas. Pois é. E nós temos algo que chamou muita atenção lá no início da Other Ring, nos marketing, aparecendo nos trailers. Que é aquele rosto que depois a gente descobriu que fica lá nos fundos do castelo de Stormvale. E isso aqui depois ele foi esquecido, eu não vi tanta gente comentar sobre isso ou tentar desmistificar o que é. E ainda é um tanto mistério, tá? Isso aqui é muito idêntico, esse rosto, é muito idêntico ao rosto de Godwin. Que foi o primeiro deus, basicamente, a ser morto na história de Other Ring. E ele teve seu corpo enterrado nas raízes da árvore, da térvore. E nessas raízes ele formou um corpo muito bizarro, que parece uma cauda de sereia ali, né? De peixe. E lá em cima você consegue ver que tem um rosto, que é um rosto idêntico ao rosto que nós encontramos no castelo de Stormvale. O que dá a entender que provavelmente era o rosto de Godwin. Mas, tipo, por que que tem um rosto de Godwin embaixo da árvore? Um rosto de Godwin embaixo de Stormvale? É muito estranho. E não faz tanto sentido, porque o corpo do Godwin tá enterrado embaixo, nas raízes lá embaixo de Laidle. Que é, tipo, contramão. É totalmente longe do caminho ali de Stormvale. É uma distância muito absurda. Então, por que que tem um rosto desse que parece, tipo, um rosto cheio de tentáculos ali? E por que que essa figura é tão, lembra tão algo, tipo, marítimo, algo tipo um peixe, tem cauda de sereia. Tem um rosto com tentáculos que lembra um povo. É muito bizarro o que que Godwin, como que ele era antigamente, sei lá, a forma dele. Será que ele tinha também algum tipo de maldição? Se a gente enfrentasse ele como um boss, qual seria a segunda forma dele, sabe? Mas esse rosto é muito misterioso. Porque, ao mesmo tempo que dá a entender o que é o rosto de Godwin, você não entende do porquê que ele tá ali, o que que tá ali. E o item que você pega ali perto dá a entender também que tem a ver com Godwin. Mas não se sabe o porquê que tem um rosto ali, nascendo daquele chão. Sei lá, teve uma luta antes ali, ele perdeu uma cabeça, ele tinha duas cabeças. Não sei, não dá pra saber. É só a teoria louca. E por último, nós temos o mistério que a gente baixa na tecla aqui há muito tempo. Que a gente quer ver a solução e nunca tem a solução. Que é da Teneth. Que é a quest da Teneth. Que tivemos soluções em partes da quest do Patches. Que tem a ver com a quest dela. Eu já falei aqui num vídeo completo do canal. Eu vou resumir aqui. Basicamente, depois que você derrota o Rykerd, a Teneth vai lá na maçã vulcano, na arena do boss. E fica devorando ele. Falando que ele precisa ali, que o Mix decompõe, ela precisa ajudar. Ela fica devorando literalmente ele. E aí, né, você faz a quest do Patches. O Patches fala que a Teneth se perdeu e tal. E manda você entregar uns castanholas de dança pra ela ali. Porque ela era dançarina antes de encontrar o Rykerd. Que ia ajudar. E aí, a quest acabava aqui. Aí, eles lançaram a quest do Patches. Numa atualização. Que continuou. Você encontra ele novamente. Ele volta a vender as coisas. Mas essas castanholas que você entrega pra Teneth. Ela simplesmente ignora. Ela some do seu inventário. Mas a Teneth fala que não te interessa. Ela não se interessa por isso. E continua fazendo o que ela tá fazendo. E acabou ali. Não tem continuação. Não tem mais nada. Não sabe o que é aquilo. Por que entregou aquilo. Se ela deveria realmente esboçar uma reação. Se ela deveria mudar a parada de fazer aquilo. Ou se isso vai ser algo abordado em futuros DLC. Então, esse mistério da Teneth e da quest dela. Realmente, até agora, não foi solucionado. Eu achei que solucionariam nesta última atualização. Mas não aconteceu. Enfim, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. E tchau.